Hoje é dia a gente consertar essa Euro 2020 aqui ó, essa é uma bolinha que veio do Rio tá, olha que bolinha top, ela ficou muito tempo parada, ela ficou no sol e olha como é que ela desgastou o lado que ela ficou no sol, mas é uma bolinha que é top, olhando aí, só de olhar aqui a gente já vê que é uma bolinha top, então a gente vai abrir ela, vamos consertar e olha o que que eu arrumei pra ela. Já deixei separado aqui pra ela uma câmara de ar top, pensa numa câmara de ar que é top, essa aqui rapaziada, olha, é borracha mesmo, então é uma câmara de ar zerada, sem nenhum remendo, sem nenhum afuro, então a gente vai botar nela e vamos ver como que vai ficar. Então partiu pro videozão que eu vou mostrar tudo que eu vou fazer nessa bolinha e vocês vão acompanhar do início aqui até o fim do conserto, bora comigo. E rapaziada, não esquece aí do like pra ajudar o perfil aí, deixa aquele likezão, se puder, compartilha com um amigo seu pra poder dar aquela força e bora pro videozão que vai ser um tutorial top. E acredite se quiser, pra consertar essa bolinha a gente vai precisar apenas de 3 coisinhas, agulha com um pedacinho de linha, beleza, ó, não precisa ser pedaço grande, tá rapaziada, mais ou menos 50 centímetros de linha, tá tranquilo, tá, é aqui é pra sobrar ainda, tá, um estiletinho e uma colinha rápida pra gente colar ali a câmara na hora que a gente for colar ela aqui no bico, tá, então é só isso, mais nada. Vamos começar ela abrindo essa bolinha pra tirar essa câmara velha, como que a gente faz pra abrir a bolinha? Como eu sempre falo, a gente procura um ponto pra descosturar, tá, ó, tá vendo, ela é toda costurada, a linha passa aqui, a gente vai cortando os pontinhos por pontinhos pra poder abrir. Eu vou abrir essa bolinha aqui, deixa eu ver mais ou menos, eu vou abrir pra um lugar pequeno, a gente eu vou abri-la por aqui assim, ó, tá vendo, pode ser, escolher o lado que vocês quiserem, eu vou abri-la por aqui, ó, ou por aqui, vou escolher direitinho, provavelmente eu vou abri-la por aqui, vou tirar os pontos bonitinho, e daí a gente vai tirar a câmara de ar, botar a nova, fechar e já era, tá, não é dessa forma. Então acompanha o Timelapse, eu cortando os pontinhos, a gente vem com o estiletinho aqui, ó, é, é, vira ela aqui, vem com o estilete e vem puxando os pontos, cortando, depois a gente vai costurar de novo, beleza? Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, depois que a gente colou a válvula aqui no lugar, vai precisar, ó, válvula no lugar, ela ficou um pouquinho pra cá, mas não importa, não tem problema, porque a cola se secou. Então, colamos a válvula no lugar, agora a gente vai começar com a costura, tá? Tem vídeo no perfil ensinando passo a passo de como que costura, tá? Se você quiser ir aprender, vai lá, tem mais de um vídeo, é muito simples, muito fácil. Basicamente, a gente vai trançando linha com linha aqui, até chegar ao final. Então acompanha aí toda a costura, e o final, você vai ver o resultado dela cheinho e prontinho. Então, bora comigo fazer essa costura. Tchau! 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 E pensa numa bolinha que ficou top demais. Mas olha aí, ó, costuradinha, olha pra vocês verem aqui onde a gente costurou, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente pegou aqui, lembra que a gente pegou aqui e costurou toda essa parte aqui, ó. Olha como ficou top. Então olha aí a bolinha no chão, ó. Olha aí, ó. Bolinha top, prontinha aí pra voltar nos campos. Então, se você gostou da visão, deixa aquele like, segue nós aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!